Salve amiga, salve amigo, ligado aqui no canal A Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar quero agradecer a todo mundo que está contribuindo para que o canal continue crescendo, já são mais de 7.300 inscritos, vambora! Vamos lá para o Algoritmo reconhecer um trabalho sério, um trabalho feito para você que gosta de velocidade, informação, memória, história, tudo de bom, que o Esporte Motor apresenta em mais de 100 anos de existência. Obrigado a você que está assistindo esse vídeo inédito e a você que vai assistir não só esse vídeo como também a grande parte do conteúdo do nosso canal. E olha, está de volta uma série que começou aqui por sugestão do Fred Sabino e a gente traz, claro, por uma ocasião especial, mais uma Minis com História e esta é histórica pra caramba, né? Olha aí, gente, a Ferrari 126 C2, se vocês podem observar, 27 de Gilles Villeneuve. 40 anos da morte inesquecível do canadense, do piccolo canadense, é impossível não lembrar de Gilles Villeneuve, nesse final de semana, já que o GP de Miami é disputado exatamente na data da morte do piloto da Ferrari número 27, 8 de maio de 82, 8 de maio de 2022, 40 anos. E essa é uma das Ferrari que foi colocada no Brasil, nas bancas à venda da Ferrari Collection, que vinha com suplemento mais a miniatura. Não lembro quanto paguei na época, não. Mas claro que não dá pra deixar de ter uma Ferrari de Gilles Villeneuve. E esse projeto, não sei se vocês estão conseguindo ver, olha a quantidade de semelhanças que esse carro tem estéticas com o Fittipaldi F8 de Harvey Postlet 8. Quando a equipe brasileira perdeu todas as possibilidades de patrocínio e ficou difícil segurar o engenheiro designer britânico, ele aceitou uma proposta da Ferrari para fazer o carro da temporada de 82, que é este aqui. E ele aplicou, com mais dinheiro, bastantes soluções da F8 no Ferrari 126 C2, tanto que o carro é conhecido como o Fittipaldi Vermelho. É que faltou grana pro time brasileiro. Então o Harvey faz o perfil aerodinâmico muito parecido com o F8, se vocês podem notar as sidepots, com o desenho da refrigelação do radiador aqui em escuro, em preto, ao lado do emblema da Agip, que foi uma tradicional patrocinadora da Ferrari. E a frente do carro, que era também um pouco mais larga, os carros eram mais bojudos na época da Fórmula 1 dos anos de 1980, com os pés, inclusive, do piloto adiante do eixo dianteiro. Isso era uma regra da categoria para aproveitar o máximo de espaço. E olha que o Villeneuve era um dos pilotos mais baixos do grid, tinha menos de 1,60m de estatura, e claro que o Villeneuve era acomodado com um banco especial dentro do cockpit da Ferrari. E é um carro muito bonito, dentro da proposta de Winkard, carro asa. Notem aqui, vocês estão vendo esse detalhe aqui? São os dutos do freio. Então eram freios dianteiros, emboard, como a gente pode notar, e o freio traseiro tinha aqui, bem pronunciado. Só não tem o detalhe da tomada do turbo compressor, mas aqui vocês podem ver por esse ângulo, o arco anti-capotagem, e também uma reprodução do motor, do eixo traseiro, e do sistema de câmbio da Ferrari 126 C2. Esse carro foi guiado nas primeiras corridas pelo Gilles Villeneuve e pelo Didier Pirroni. Depois o Gilles faleceu no grande prêmio da Bélgica, todo mundo sabe. A partir do grande prêmio da Holanda, quem assume o volante do carro número 27 é o francês Patrick També. E quando o Pirroni se acidenta e se lesiona gravemente, quando fizer a pole position em Hockenheim, para o grande prêmio da Alemanha de 82, depois a Ferrari, depois de umas três corridas, acho, coloca o substituto no lugar do Pirroni, e esse substituto é o Mário Andretti, que guia o carro 28, faz a pole position, vai ao pódio com outro carro. E o També ganhou corridas com a 27, venceu o GP da Alemanha, justamente a corrida que o Pirroni se ausentou em Hockenheim. O Villeneuve só fez pontos no famoso GP de San Marino, que ele achou que a Ferrari daria a vitória a ele, que a Ferrari hierarquicamente colocaria o Gilles como primeiro colocado, só que não foi imposta uma hierarquia, segundo o mecânico-chefe Paulo Scaramelli, isso nunca foi cogitado, e aí o Pirroni achou que podia ganhar a prova e efetivamente venceu a corrida, deixando o Gilles Villeneuve em segundo e de tromba no pódio. Foram quatro provas que o Villeneuve disputou naquele campeonato, em Long Beach ele foi terceiro, não com essa Ferrari, com um aerofólio só, mas uma com dois aerofólios traseiros, num protesto da Ferrari contra a decisão da FIA de postergar o julgamento acerca da desclassificação que depois aconteceria da Brabham, do Nelson Piquet, e da Williams, do Keck Rosberg, que correram no GP do Brasil de Jacarepaguá em 82, com 50 quilos a menos que o permitido pelo regulamento, porque os carros eram reabastecidos no parque fechado com água, tinha um tanque de água. Foi um campeonato muito controverso, aquele de 82, do Mundial de Fórmula 1. E aí o Villeneuve pagou um preço muito alto, pagou o preço com a vida naquele ano, mas a Red Fit Paldi fez história. Esse carro, a 126 C2, levou a Ferrari a mais um título mundial de construtores, a marca de Maranello foi a campeã mundial em 79, com o Schecter e com o Villeneuve, com um semi-carro asa, no ano que Schecter foi campeão, a Ferrari deveria ter feito o campeão mundial de 82, fosse qual fosse o piloto, ou o Villeneuve ou o Pirroni, mas isso não foi possível, o campeão mundial de Fórmula 1 daquele ano foi o finlandês, Keck Rosberg da Williams. Então a série Minis com História está de volta. Gilles Villeneuve, imortal. Vocês acham que eu ia deixar de ter uma miniatura do Villeneuve na minha coleção particular? Está de brincadeira, né? Ainda mais um piloto de quem sou fã declarado há muito tempo. O acrobata das pistas merece todas as homenagens possíveis por conta desse 8 de maio de 1982. Essa Ferrari eu encontrei nas bancas. Claro que deve ter outros modelos mais sofisticados. Deve haver a Ferrari 126 C2 em escalas maiores. Essa é naquele modelo 1x18, feita na China, né? Então está aqui a Ferrari de Gilles Villeneuve. Não é 1x18, não. Essa é 1x43, desculpem. 1x43 essa Ferrari 126 C2. Carro lindo demais. Mas eu olho para essa Ferrari e eu fico apaixonado. E pensando assim, caramba, se a Fittipaldi tivesse grana, olha aí um carro que podia ter sido vencedor para a equipe brasileira. Paciência. Não dá para segurar o talento de um gênio quando não tem dinheiro. E a Ferrari tinha. E a Ferrari contratou o Harvey Postleto 8, ele fez essa maravilha. E quase que Villeneuve ou Pirroni puderam ter sido campeões do mundo. Se não fosse a fatalidade, qualquer um dos dois teria sido campeão mundial. Minas com História volta numa próxima. A gente tem aí outros já enviados. Claro que eu vou tentar fazer na medida do possível mostrar todos esses carros aí em fotos, em vídeos e tudo mais. Mas mandem as suas sugestões, mandem as suas miniaturas em fotografia e em vídeo para amilporh.com O e-mail do canal está aberto para todos vocês. Combinado? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.